Boa noite, boa noite a todos. Gente, esse vídeo que viralizou, né, dessa mulher chegando em casa desesperada, vendo seu cachorro, vendo que seu cachorro destruiu a cama dela, destruiu o quarto dela, e ali ela abalada emocionalmente e começa a descarregar palavras pesadas no cachorro. Fica um clima estressante, tenso. Você já viu esse vídeo? Assista aí. Tem que soltar? Não! Gente, olha isso! Olha o meu quarto, Chico! Chico! Desgraçado! Desgraçado! Olha o que... Quem é o único inocente dessa história? É o cachorro. Por incrível que pareça, o único inocente nessa situação é o cachorro. A mulher está abalada, né, realmente emocionalmente está... Você vê que ela está muito abalada, mas eu não quero julgar ela, nem daqui a pouco para ser árbitro de ninguém. Eu quero te mostrar o que você deve fazer para o teu cachorro não chegar nessa situação. Eu vou te dar dicas de o que vai te ajudar a criar na tua casa uma rotina para que o teu cachorro não chegue nessa situação. Mas você precisa entender o cachorro que você traz para a sua vida. Você precisa entender se você tem tempo, se você tem condições de proporcionar a esse animal qualidade de vida. Porque quando você proporciona qualidade de vida ao animal da maneira certa, você também proporciona qualidade de vida a você, gente. E muitas vezes a gente se preocupa com os maus-tratos, querem tirar os cachorros da rua. Que isso é certo, não estou dizendo que isso é errado, não. Mas, às vezes, existem cães que estão sofrendo maus-tratos em lares luxuosos. Porque o cachorro não só sofre na rua, não. Todo sofrimento é um maus-tratos, independente se o lar é luxuoso ou não. E a partir do momento que você não proporciona a esse animal atividades, a partir do momento que você não consegue entender e compreender esse animal, você pode estar conduzindo ele a essa situação. E, automaticamente, quando o animal sofre, quem sofre também? Quem convive com o animal é igual o relacionamento, é uma parceria. É igual marido e mulher. A mulher sofre, o marido também está junto e sofre. O marido sofre, a mulher está junto e também sofre. E cachorro é assim, nós estamos na mesma casa. Somos membros da mesma família. Então, nós precisamos nos comunicar com ele. Nós precisamos entender as necessidades do cachorro para que nós venhamos, o quê? Proporcionar a eles qualidade de vida e, automaticamente, proporcionarmos a nós. Mas eu vou citar alguns pontos, só para você ter uma noção. Primeiro, imagina só, se eu tiro um cachorro da rua, um cachorro que diariamente anda 10, 15 quilômetros, eu trago ele para a minha casa. E se ele não vai ficar em casa, de braços cruzados, esperando chegar do trabalho, é isso? Você acha que ele vai fazer isso? Não, gente. O cachorro necessita de atividade, necessita morder, necessita rasgar, necessita destruir. E quando eu trago esse cachorro para a minha casa, eu não vou ensinar ele a parar de destruir, não. Eu não vou ensinar ele a parar de morder, não. Pelo contrário, o cachorro nasce mordendo, vai morrer mordendo. É o instinto natural dele, da espécie. O que nós devemos ensinar é o que ele deve morder. Mas para que eu ensine o animal o que ele deve morder, eu devo o quê? Proporcionar a ele opções atrativas para que ele morda. Ele precisa disso. Essa é a espécie dele. Não tem como eu mudar isso, você mudar isso, nós mudarmos isso. Se você não proporcionar o seu cachorro, ele vai acabar a tua casa, você querendo ou não. Não tem como você evitar isso. Então ensine o seu cachorro o que ele deve morder. Como que eu vou ensinar isso, Lani? Existem brinquedos, existem ossos grandes, defumados. Quando o cachorro está mordendo, quando ele está destruindo o que ele pode, eu vou lá falar com ele, eu vou elogiar, eu vou potencializar esse comportamento. Você viu o que ela fez com o cachorro? Quando ela chegou em casa, o cachorro destruiu o quarto dela, destruiu o colchão, destruiu a cama. O que ela fez? Ela fez um escândalo. Ela fez um show. Ela deu, ela descarregou ali a emoção dela, mas ela deu muita atenção ao cachorro diante desse comportamento. E essa atenção, ela pode dar quando o cachorro vai o quê? Morder um osso. O cachorro mordeu o brinquedo. Osso que eu falo, gente, né? Osso de frango, osso pequeno, não. Pegar um joelho de boi, pegar um osso grande, uma tíbia, um osso que o animal goste. Os dias existem mil opções no mercado. Tem chifre, tem casco. Enfim, tem muita coisa no mercado que você pode ensinar o teu cachorro a morder. Tem brinquedos, brinquedos da Pet Games, tem o Pet Escova, tem o Torto, tem a bonequinha. Nossa, tem tanta coisa no mercado. Ah, mas não tem o dinheiro. Meu amigo, cachorro dá despesa? Filho dá despesa? Não tem como. Ou você faz isso ou ele vai acabar os teus móveis. Não tem como você evitar isso. Claro, paralelo a isso, isso aí é só para você ensinar o seu cachorro a morder. Paralelo a isso, esse cachorro precisa de uma vida ativa e externa. Ele precisa gastar energia. Você precisa controlar a emoção do seu cachorro para que não venha desenvolver ansiedade e separação. Você precisa controlar suas emoções para não criar um transtorno de ansiedade nesse cachorro, um transtorno emocional. Então, é um conjunto de situação que você precisa trabalhar e desenvolver para o teu cachorro ter um equilíbrio. O cachorro ter uma vida ativa. Eu sempre me pergunto, gente, imagina esses cães nos abrigos. Por que um cachorro desse, numa casa dessa sozinho, imagina 10 cães no mesmo ambiente desse? Imagina 15 cães no mesmo cubico desse? Os cachorros piram. É por isso que os cachorros passam a desenvolver comportamentos compulsivos. O cachorro passa... Enfim, os cachorros piram, gente. Abrigo não é lugar para cachorro. Não é lugar. Nós temos que adotar esses cães. Nós temos que criar algo para resolver isso. Mas isso aí, nós estamos vivendo um caso que viralizou. Mas isso é algo que existe rotineiramente em inúmeras casas, em inúmeros lares. Porque quando o cachorro é destruidor, o que a pessoa faz? Ela vai confinar o cachorro mais ainda. E isso faz o quê? Porque essa energia exploda, piore. Esse comportamento piora. Então, siga alguns conselhos que eu vou te dar. Primeiro, esse cachorro você precisa ir para uma praia, um sítio, uma chácara, um final de semana para o cachorro correr, cansar, brincar. Descarregar essa energia dele. Fez isso. Esse é o primeiro passo. Fez isso. Você cria uma rotina de passear de manhã e de noite. Você pode pôr um cachorro desse na esteira. Feito isso, você vai comprar coisas para o seu cachorro morder. Brinquedo, quer que seja um osso. Vai estimular o teu cachorro a morder. Sempre que ele está mordendo, o que ele pode morder, você faz caro nele e elogia. Você fala com o seu cachorro. Você potencializa. Você dá atenção ao teu cachorro quando ele morde essas coisas. Paralelo a isso, você não vai chegar em casa e não vai fazer festa para o teu cachorro para não criar ansiedade de separação. Paralelo a isso, você vai criar uma rotina para fazer mais atividade com o cachorro. Você vai levar teu cão para um shopping, para locais, para que ele possa participar de rotinas, de atividades diárias com você. Feito isso, você tem um cachorro equilibrado. E é isso que é legal. Isso que eu mostrei para algumas pessoas é uma carga. A pessoa vê como uma coisa ruim, uma coisa difícil, mas é gostoso. É gostoso. Eu lembro, você traz um cachorro para a tua casa justamente para isso, para ele dividir a vida com você e você dividir a sua vida com ele. É parceria, é imandade. E é legal porque você faz isso com ele e ele acaba fazendo isso com você. Vocês acabam se entendendo, se comunicando. Eu sempre digo, como que você mora embaixo do mesmo teto com alguém se eles não falam a mesma língua? Ah, a gente fala a língua dos cachorros, cachorres. Sim, você pode se comunicar com o cachorro. Se você tem alguém a fim de se comunicar, é o cachorro. Então estude, pesquise mais um pouco. Tá bom? Espero ter ajudado vocês, mas enfim, eu vi esse vídeo e não consegui ficar... É difícil.